Olá pessoal, o pessoal tá entrando aí na live, tá começando a entrar, né? Oi Célia, tudo tranquilo, só deixa eu pegar uma coisinha aqui, um fone, deixar aqui do lado, se precisarmos. Olá, o pessoal aí ainda tá entrando. Bom pessoal, primeiramente queria avisar que o conteúdo aqui nosso do Antibióticos na VET é especialmente para médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária. Para quem não me conhece, quem tá entrando aí pela primeira vez nas nossas lives semanais, meu nome é Ricardo. A gente tem live toda semana, toda quinta-feira, às 19h, a gente aborda algum assunto aí relacionado com o uso dos antimicrobianos, né? E na nossa live de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho do uso indiscriminado de antimicrobianos na oftalmologia veterinária. Então esse assunto aí é um assunto bastante importante. E hoje, então, nós vamos receber, para falar um pouquinho nesse assunto, um amigo meu, Leandro, né? Ele se formou lá comigo, ele era meu veterano, se formou lá na UEM comigo, na Universidade Estadual de Maringá. Ele fez residência em clínica médica de pequenos animais também pela Universidade Estadual de Maringá. E fez especialização em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais e especialização também em oftalmologia e microcirurgia ocular, ambos pela Qualitas. E também fez aperfeiçoamento em microcirurgia de catarata também pelo Qualitas. Então, vou solicitar aqui a entrada do Leandro para a gente começar aí a nossa live. Deixa eu só achar aqui. Leandro, para ele estar entrando aí na nossa live. E aí? E aí, Leandro, tudo bom? Tudo bem. Tudo certo. Já falei aí, eu já apresentei você aí para o pessoal, né? Mas falar um pouquinho aí de você, só a gente falando um pouquinho. Eu e o Leandro, a gente se conhece já há muito tempo, a gente se formou praticamente juntos, né? Ele é um ano aí na minha frente. Então, aí a gente já se conhece há um bocado de tempo. Dividimos repúblicas juntos. Então, a gente aí... E até hoje a gente mantém contato. E hoje eu convidei, já que ele está aí nessa área de oftalmologia veterinária, eu convidei ele para falar um pouquinho do uso dos antimicrobianos aí na oftalmologia. Então, eu vou deixar agora ele falar um pouquinho aí dele, da rotina dele aí em oftalmo, para a gente começar aí nossa live. Obrigado, primeiro, pelo convite. Realmente, a gente se conhece faz tempo, né? E a gente acabou fazendo bastante projeto também junto, né? Sim. E é uma fase muito boa. Faz mais ou menos uns três anos que eu estou mexendo só com a parte de oftalmo veterinário e microcirurgia ocular. Não atuo, mas na clínica médica faz esses três anos aí. Mas a gente acaba tendo que estudar e tudo mais. E essa parte de antibióticos e tudo mais, a gente acabava trabalhando bastante também na residência, né? E a gente acabou fazendo alguns projetinhos em cima disso, né? De culturas em superfícies oculares, né? E o assunto acaba sendo um assunto muito importante, né? A gente acaba pegando bastante coisa que poderia ser evitados, né? E tudo mais, né? Mas vamos lá. Para falar um pouquinho rapidinho, quem já pegou aí as lives do começo, eu sempre conto uma história que eu vivia enchendo o saco dos residentes para mandar a moça para a cultura e antibiograma, onde eu me formei, um desses residentes era o Leandro, né? Ele era residente lá e eu vivia. Vamos pedir antibiograma, vamos pedir para a cultura antibiograma. A gente precisa de dados, a gente precisa de informação, a gente precisa coletar informações aqui para o nosso hospital. Então, o Leandro recebia muito minhas encheções de saco para ele coletar a amostra, não só de hospital, né? Como de modo geral aí, para a gente ter mais dados ali na UEM em relação a esse assunto, né? Que é muito importante. Bastante. Bom, então, acho que para a gente começar, me mandaram, eu fui abrir uma caixinha ali de perguntas, desde ontem, né? E o pessoal foi mandando algumas perguntas e eu achei uma pergunta bastante interessante aí para a gente dar início aí ao nosso assunto, né? Que a menina perguntou, agora não lembro o nome da nossa seguidora, me desculpa, depois eu vejo certinho, mas ela perguntou o que você acha sobre a escolha dos antimicrobianos de forma empírica e em que caso ela deve ser usada aí? Claro, a gente falando aí sempre da oftalmologia, né? Que é o nosso assunto aí de hoje. Eu, na verdade, acabo começando sempre de forma empírica, né? Não tem como a gente pegar, coletar um material e esperar sair resultados para poder começar a iniciar um tratamento, né? Uma úlcera de córnea, por exemplo, uma úlcera contaminada, em três dias a gente pode perder esse olho, né? Então não tem como a gente ficar esperando muito, né? Eu sempre começo realmente com isso, vai depender, a escolha desse antibiótico acaba dependendo muito da gravidade da situação da úlcera, da contaminação e tudo mais, né? Geralmente eu uso muitas quinolonas e acabo tendo resultado bom, né? Sempre começo, sempre peço para começar com as medicações, vamos dizer assim, mais fracas, né? Uma ciprofluxacina, umofluxacina, até uma tobramicina que já está resultados muito bons, assim, na maioria dos casos, né? Eu pego muito, como eu trabalho só com isso, eu recebo muito encaminhamento, né? Então, geralmente quando vem para mim, já está sendo com algum outro tipo de antibiótico e a gente acaba tendo que optar, né? Por trocar, geralmente a gente tem que acabar trocando para um antibiótico mais forte mesmo e sem ainda ter o recurso de uma cultura de antibiograma, por exemplo, né? Mas acaba sendo a maioria das vezes empírico, assim, né? Por exemplo, vamos ver se a gente consegue, não sei se vai ficar muito bom, por exemplo, essa aqui é uma foto de uma úlcera bem superficial, né? Ela acaba sendo difusa, mas bem superficial. A gente não precisa usar um antibiótico muito forte numa úlcera assim, por exemplo, né? Tenho pacientes que às vezes nem antibiótico acaba usando e acaba cicatrizando, né? E tudo mais. Mas uma, por exemplo, ah, eu quero usar um antibiótico, uma tobramicina já vai resolver bem o caso aqui, né? Tenho mais algumas coisas, por exemplo, que chega para mim de úlceras mais contaminadas, vamos dizer, né? Por exemplo, opa, tirar o dedo, né? Uma úlcera bem mais contaminada, né? É uma úlcera que daí às vezes você já começa a pensar se só uma tobramicina vai resolver, se já vai ter que entrar numa quinolona de terceira geração, de quarta geração, né? E também associar às vezes um antibiótico sistêmico aí para poder auxiliar, né? Mas respondendo, enrolei, 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 mas respondendo a pergunta a maioria acaba usando, começando empírico e depois que eu entro com os recursos de exames, no caso, né? É, até porque também, como você falou, né? Como você recebe muito encaminhamento, imagino que você já deve receber, tipo, pacientes que já tomaram quase de tudo, já tentaram duas, três vezes aí o uso de um antimicrobiado e ainda acabou não resolvendo nenhuma função, porque ali acabou utilizando de uma forma inadequada e daí acaba tendo que fazer chegar numa forma onde você utiliza um antibiótico aí um pouco mais potente, né? Sendo que você poderia começar com o mais tranquilo, mas como você já recebe já encaminhado, né? E deixando claro que a gente sempre fala também de tratamento empírico e não que a gente não aconselhe, viu, gente? A gente sempre fala de cultura de antibiograma, mas tratamento empírico é aconselhado, assim. A gente só fala que a gente tem que ter noção e ter, assim, os critérios para utilizar um tratamento empírico, né? Não é só vou realizar um tratamento empírico que eu quero e vou começar com qualquer antibiótico, né? Sim. E o tratamento empírico não é você pegar e falar ah, vou fazer dar um tiro de canhão aqui vou usar uma moxifloxacina às vezes numa úlcera daquela lá que eu te mostrei, né? Não tem necessidade, né? Tem que ter um pouco de discernimento aí de pensar um pouquinho tentar usar um pouquinho as coisas mais mais tranquilas às vezes para que já vai resolver às vezes, né? É, a gente tem que começar pelo básico, né? Como você falou, né? A gente tem que começar a dar um tiro de canhão e daí, né? a partir do momento provavelmente esse tiro de canhão até faça o efeito seja ali viável vai fazer o efeito mas só que a gente tem que pensar na seleção desses micro-organismos multiresistentes vai fazer efeito agora mas daqui dois, três, cinco anos esse efeito vai a gente começar a utilizar de forma inapropriada indiscriminada daqui a pouco já não vai fazer mais efeitos, né? Com certeza com certeza mais ou menos isso mesmo E falando um pouquinho aí, começando também um pouquinho aí do básico, né? Em relação já passei para essa parte do tratamento que eu achei interessante começar com ela mas falando quais, em relação aos principais micro-organismos que a gente tem aí numa infecção ocular o que a gente acaba encontrando principalmente porque é muito importante a gente saber o que a gente tem na microbiota do animal até para a gente discernir esse tratamento empírico como que a gente vai começar o que é uma contaminação o que é uma colonização uma infecção propriamente dita É, eu acabo pegando bastante pseudomonas principalmente é um dos mais graves que a gente pega que começa a causar uma lesão chamada melting corneano a córnea começa a derreter por causa do efeito colagenolítico da pseudomonas é um dos que mais pega quando eu acabo fazendo essa cultura de biograma aí tem mais streptococcus estáfilo estáfilo acaba sendo da superfície ocular mesmo mas a maioria acaba sendo pseudomonas mesmo dos que eu faço a cultura no caso o que você mais encontra por aí lembrando que o Leandro é de São Paulo então é uma coisa que a gente também em São José dos Campos na verdade então é uma coisa que a gente sempre acaba comentando também em outros assuntos é que tudo vai depender tanto a resistência até o micro-organismo encontrado um pouco de região para região cada região tem ali seus principais claro que a gente fazendo um levantamento ali a gente tem os principais micro-organismos que são capazes de encontrar mas desde que você tenha dados sobre o que você atende anota tudo que você atende você consegue saber bem isso ele sempre pega bastante casos de pseudomonas então a gente tem que lembrar que pseudomonas tem resistência intrínseca a vários antibióticos que nem a amoxicilina com clavulanato para pseudomonas não faz cócega nenhuma porque ela é resistente intrinsecamente então você sabendo o que você encontra isso já dá um norte já dá uma direção no que você vai entrar nesse tratamento empírico então é isso que a gente fala utilizar com critério então a partir do momento que você sabe em relação a isso isso acaba ajudando bastante vou ler uma pergunta que você mandaram o Vieira Igor a utilização de anticolagenástico permite utilizar um antibiótico mais simples? Depende porque geralmente quando eu entro com anticolagenolítico eu acabo já estou fazendo um antibiótico mais forte porque um acaba não são efeitos diferentes vamos dizer você vai usar um EDTA por exemplo ou um soro sanguíneo ele não vai não vai combater a bactéria então você tem que continuar o tratamento com a antibiótico terapia e o adjuvante que é o anticolagenolítico entendeu? Então você acaba sempre associando os dois ali acaba associando os dois isso não vai ter um efeito sobre a bactéria quem vai ter o efeito vai ser o antibiótico porque o que está causando a colagenase no caso pode ser no caso a bactéria e se você controlar só a colagenase você acaba não não tendo uma o controle da bactéria esse aqui por exemplo é para o sedumônus ele estava com mel tinjado e perfurado esse aqui eu entrei tanto com já com uma moxifloxacina que é de quarta geração é de quarta geração e com anticolagenolítico não tem jeito entendeu é quando tem casos que pedem a gente entrar com antibiótico mais potente agora também tudo vai depender do caso e como a gente vai estar utilizando esses antimicrobianos sim exato entrando nesses micro-organismos eu queria que você falasse um pouquinho em relação aos estaflococos porque a gente sabe que os estaflococos fazem parte da microbiota então é comum se a gente mandar para uma cultura a gente vai é difícil a gente não conseguir isolar um estaflococos já que ele vai estar ali na conjuntiva vai estar na pele mas em relação a quando que você suspeita ou quando você tem ideia que é um estaflococos que realmente está causando essa infecção ou raramente ele vai estar sendo o principal agente causador dela é que o estafilo ele acaba sendo motivo de confusão muito eu pego a gente acaba pegando alguns casos de secreções oculares por exemplo que tem mucoides vamos colocar assim e a pessoa faz a cultura e antibiograma e sai o estafilo mesmo vai sair às vezes não sai nada também porque não necessariamente isso é bactéria isso é às vezes é só o muco ele acaba sendo principalmente em olhos secos por exemplo ceratoconjuntivite seca essa remela que o pessoal fala da remela essa secreção mucoide ela faz parte da lágrima e ela não é contaminada então às vezes acaba sendo você fazendo uma cultura de antibiograma em casos desse e usa um antibiótico por exemplo que às vezes não tem necessidade então acaba tendo ficar bem atento aos problemas que podem causar a diferenciação que você vai ter do seu diagnóstico quando tem uma secreção ocular tentar diferenciar um pulso por exemplo de um muco de uma secreção mucoide eu gosto de trabalhar muito com foto eu estou vendo aqui no meu computador eu vou mostrando foto pode acabar o mais fácil até para a gente visualizar porque por exemplo se você olhar nem aspecto de pulso é branquinho e tudo mais ele não tem tanto aspecto mas aqui se você mandar para análise provavelmente ele vai dar estafilo ou nada e aí começa começa um tratamento de um às vezes de um de um antibiótico que não tem necessidade pode melhorar pode mas mas não vai ser o antibiótico que vai estar causando a melhora exato não vai ser o antibiótico que vai estar causando a melhora e tirando o antibiótico pode ser que volte o problema vai voltar o problema então tem que sempre ficar atento a isso e é fácil diferenciar visualmente esse muco dessa secreção de uma secreção por exemplo purulenta fora essa coloração um pouco mais clara que você mostrou que realmente ela estava bem bem clarinha tem uns que ficam mais que são mais viscosos são mais amarelados tem uns que são mais regressivos na verdade é uma dificuldade muito grande que eu tenho de explicar essa parte já tentei por exemplo porque uma secreção mais purulenta para mim até o cheiro é diferente uma infecção o cheiro de uma infecção para mim é diferente de uma secreção de olho seco por exemplo mas é mais pelo problema em si se olhar um paciente porque assim conjuntivite bacteriana em cães ele não é tão primário no caso ele não é tão comum diferente do humano então acaba sendo você tendo que observar não só o muco mas o geral o olho geral para poder ver o que está causando isso o estado clínico do animal fazer ali uma amnésia adequada para aquele primeiro olhar que a gente já consegue digamos direcionar para alguma coisa para alguma conduta sim, sim exato tem uma pergunta que em casos de CCS é sempre aconselhável fazer cultura ou tem de haver coisas mais específicas de infecção? Calma aí que está tendo uma briga de data aqui porque eu vou entrar em casa aqui então normalmente quando eu tenho olho seco eu não faço cultura não eu não faço cultura antibiograma não normalmente cultura antibiograma eu acabo usando mais em úlceras principalmente e úlceras principalmente recorrentes chega para mim já às vezes com dois três tipos de tratamento eu já entro eu já entro com colílios e já faço essa 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 coleta desse 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 material né mas em olho seco geralmente eu não preciso fazer mas você não faz a cultura mas chega a entrar com antibiótico ou em caso de olho seco não em caso de olho seco eu acabo nem nem chega a entrar não eu entro só com com anti-inflamatórios com lubrificantes e com e com a parte dos úminos supressores no caso para fazer o tratamento de olho seco mas é difícil entrar com antibiótico e olho seco entendi e quais são assim os principais casos que geralmente você tá a gente falou aí da da CCS a gente falou ali em questão de outros da lágrima ali da lágrima do muco ali né que quando tem o muco ou a secreção mas quais os principais casos que você não tem como não entrar com antibiótico logo você pega quando não tem como entrar com antibiótico não quando é quando você não vê saída assim você tem que entrar com antibiótico tá úlcera eu acho que eu entro em quase todas acho que eu entro em todas úlcera eu acabo entrando em todas tem úlceras muito superficiais que a gente que não entra assim é aquela né também às vezes a gente entra deixa de entrar com antibiótico a gente tem que lembrar que quem tá do outro lado cuidando não é a gente né então fica muito eu fico muito aflito e o pessoal às vezes não cuida não limpa o olho eu entro com antibiótico pra úlcera sempre acho que acho que você fala assim não qual que tem que entrar normalmente úlceras o resto avaliando mais o paciente avaliando mais se vai ter a necessidade ou não exato exato entendi é isso é bastante importante porque muita gente às vezes acaba que a gente falou acaba vendo aquele muco acaba vendo qualquer irritação no olho já começa a entrar com antibiótico às vezes é uma conjuntivite até viral às vezes é outro caso gatos ainda que tem problema bastante então a gente já começa a entrar com antibiótico sendo que não vai ter o porquê e o problema disso é a gente começar a selecionar esses micro-organismos então acaba por isso que a gente tem que usar com bastante cautela e saber quando usar por isso que a gente sempre fala o tratamento empírico não que ele não é aconselhável ele é mas você atrelando a tudo isso você sabendo se você tem ou não tem no olho o caso do animal se precisa ou não sim tanto que tem um colírio que eu nunca precisei usar não vou falar o nome porque eu guardo em segredo isso aqui porque olha os meninos espiriosos eu nunca usei é que é que era eu nunca usei se eu começo a usar ou se alguém começa a usar aqui complica um pouco então se eu não me engano ele é de quinta quinta geração de quinolona se eu não me engano acho que eu já cheguei a comentar com você uma vez sobre esse seu substância antibiótico então assim eu nunca usei e é aquela começar a usar e aí e depois e se entrar numa resistência disso acaba sendo complicado a gente está a gente está no eu e a Patrícia por exemplo a gente está com o nosso nosso shih tzu que está com resistência bacteriana na parte de infecção urinária e violenta que só resiste você me mandou esse antibiótico que é só sensível a micacina e meropenem se não me engano acho que era só os dois e aí e olha que eu e ela a gente não usou metade um quarto daqueles antibióticos que estava então é perigoso a gente ficar fazendo essas coisas assim sem pensar muito e tudo mais que acaba prejudicando mais pra frente na hora vai dar certo mas e depois pois é é o que a gente sempre comenta aqui nas lives no nosso conteúdo todo antibiótico polimicina meropenem são antibióticos que existem eles estão aí no mercado mas eles estão utilizados em último caso em casos de infecções hospitalares e humanos então a que ponto a gente tem que usar que a gente vai começar a usar na veterinária então se a gente sair por aí tem casos de pessoas que eu conheço que tem clínica e usam vancomicina pra tratar qualquer tipo de infecção sendo que vancomicina é usado só em casos hospitalares casos de grã-positivos super resistentes a partir do momento que a gente usa aquilo que a gente comentou no começo a gente começa a dar esses tiros de canhão logo no começo a gente vai e se a gente fizer isso em forma discriminada porque não tem nem recomendação pra uso na veterinária na verdade elas estão lá elas não tem nenhuma lei que proíbe também mas se a gente começar a usar a torta e direito sem mesmo pensar a gente começa a selecionar muito o que a gente falou desses organismos e isso faz tempo na residência teve uns casos de bactérias bem resistentes na época então isso é não é de agora a gente fica preocupado porque faz tempo que tá isso e acaba ainda tendo muitos relatos disso exato às vezes o problema a gente não vai sentir o problema agora a gente vai sentir o problema daqui uns 3, 2, 3 anos 4 exato é isso mesmo tem uma outra pergunta qual a sua opinião com colírios antibióticos veterinários que tenham na formulação chondroitina você opta pelos humanos ou veterinários normalmente eu uso os humanos geralmente colírios eu uso os humanos os veterinários que são que tem chondroitina o TIRS e o Ciprovete por exemplo a chondroitina ela é muito boa ela tem uma ela tem um poder de epitilização legal e tudo mais só que desses dois colírios a concentração é muito forte então tanto que quando você vai fazer um TIRS por exemplo num paciente a maioria você já vê que ele começa irritativo você vê que incomoda então isso pode tanto prejudicar num tratamento às vezes quanto até o proprietário ficar meio não gostar e tudo mais geralmente quando eu vou fazer a chondroitina eu acabo manipulando na farmácia de manipulação em forma de colírio e daí acabo usando mas todos os veterinários todos os colírios veterinários eles tem a chondroitina? não eu acho que é só esses dois é que na verdade tem muito pouco colírios veterinários então é que os dois acabam sendo os mais famosos do mercado mas eles são bons eles são bons se conseguir deixar se o paciente não se irritar tanto com essa formulação e tudo mais são colírios muito bons resolvem muito bem entendi e isso que você falou isso que perguntaram em relação ao uso não só na oftalmologia a gente tem bastante não preocupação mas às vezes a gente sofre um pouquinho eu não sou tanto ali da parte clínica mas essa formulação de pra veterinário pra humano a gente tem que tomar às vezes um pouco de cuidado porque de uso humano ele tá ali ele foi testado ele viu todo o que a gente chama de farmacocinética farmacodinâmica em relação aos seres humanos mas na veterinária até que ponto vai ter o mesmo efeito ou não nos animais então isso a gente acaba vendo de uma forma geral não só em relação do sistema ocular né sim sim e uma outra pergunta que fizeram que deixaram lá na caixinha fazer da úlcera a gente já perguntou fazer cultura e antibiograma de úlcera como que deve ser deve ser frequente e sempre na primeira consulta a gente falou um pouquinho da úlcera mas a gente não entrou nesse detalhe é eu não faço eu faço eu não digo com frequência assim mas na primeira é que assim vai variar como eu pego muitos pacientes encaminhados eu acabo pedindo moderadamente assim moderado vamos dizer agora chega na clínica da primeira vez e tudo mais dependendo da úlcera aquela uma úlcera aquela que eu mostrei por exemplo superficial não vejo necessidade porque você vai fazer uma cultura antibiograma você vai coletar o material tá demorando o que? uns sete dias pra fazer os dois? é a gente pede pelo menos cinco dias cinco dias coloca sete dias em sete dias uma úlcera daquela tá cicatrizada então uma úlcera assim mais mais simples eu não acabo não acabo não pedindo claro por exemplo aquelas outras duas fotos que eu mostrei que tá muito contaminado aí tem que fazer não tem jeito daí você vai entra já muda o antibiótico até sair o resultado porque senão você perde esse olho e faz e acaba coletando essa cultura antibiograma assim entendi agora uma curiosidade que na verdade é minha não é nem de ninguém que eu te perguntaram né essa curiosidade na minha cabeça já teve de você pegar assim e entrar com tratamento daí você mandou pra cultura antibiograma e você teve que trocar o princípio ativo já 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 porque na verdade eu vou pro escada uma escadinha né tipo ah tobrex beleza aí beleza vai estar com tobrex aí eu vou lá eu vou mudar só que daí eu acabo mudando pro Magat Fluxacina por exemplo ou se tá com tobrex eu entro com uma Cipro Fluxacina eu tento mudar um pouquinho essa classe assim e aí eu espero sair esse antibiograma eu já peguei um paciente que tava com Magat e eu tive que fazer o Moxie depois porque não tinha outra escolha e a Gat tava resistente e a Moxie não mas entendi ele acaba o pessoal recomenda mudar a classe né mas sim mas no olho acaba não tendo muito muito outra classe assim né de antibiótico tópico é porque às vezes o que a gente acaba visualizando principalmente em quinolonas na verdade isso acontece bastante você às vezes você pega até um antibiograma é Cipro Fluxacina Inro Fluxacina Levo Fluxacina e tipo dois dá resistente e um dá sensível ah deu sensível eu vou usar mas às vezes esse usar como a gente já tem a resistência pode ser que ele dá certo nos dois três primeiros dias depois o animal volta isso porque a gente tem a resistência induzida porque é a mesma classe ela vai estar agindo no mesmo local então às vezes a gente tem um problema o que pode mudar um pouquinho é isso que você falou em relação das classes que a gente tem da geração isso desculpa conforme a gente vai subindo um pouco a geração isso pode até fazer um efeito um pouco melhor mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado dessa indução dessa seleção de resistência porque às vezes a Cipro não deu aí você passa para outra dois, três dias melhora e depois o animal volta não adiantou nada fazer a cultura antivirativa do caso é bem isso e mais uma dúvida que também é uma dúvida minha você acaba você entra com o tratamento empírico quando você vê que o caso é um pouco mais grave por exemplo quando você acha que é mais tranquilo você entra com o tratamento empírico e pronto quando o caso é um pouco mais grave você chega a coletar a amostra antes e depois entrar com o antibiótico para você receber o resultado ou você coleta sempre depois que não apresentava melhor não quando está mais grave eu coleto eu coleto e já começa um tratamento mas eu já deixo coletado é principalmente é muito a gente tem que pensar sempre no tempo na parte do ocular então você tem uma úlcera que está muito feia e você tentar fazer um tratamento aí esperar sei lá mais 5, 7 dias para você falar ixi acho que não está funcionando e aí você vai lá e coleta o material para esperar mais 7 dias já foi 14 dias às vezes você já perdeu o olho nessa brincadeira então nessa parte de lesões de úlceras acaba sendo o tempo você tem que correr atrás do tempo não tem jeito então quando eu já vejo que está bem contaminado e tudo mais eu já mando para análise e já começa um tratamento com alguma com alguma quinolona mais forte por exemplo sim eu até perguntei porque também é uma coisa que a gente fala bastante em relação a se a gente não coletar amostra mandar para uma cultura não mandar para a cultura antibiograma entra com tratamento empírico aí o caso não resolve o animal não melhora você vê que o antibiótico não vai dar certo aí você coletar até você coletar você já está utilizando antibiótico às vezes você tem um não crescimento no laboratório se você coletar ali então às vezes você tem que esperar um pouco é que nem você falou esperar mais 5, 7 dias até o seu resultado às vezes o animal perde o olho isso não acontece só na oftalmologia isso a gente tem que pensar no uso do antibiótico como um todo sempre coletar amostra antes porque é essencial para você para você não perder tempo justamente isso que você falou para você não perder tempo que pode custar a vida do animal sim, exatamente eu sempre dou exemplo os meus os meus cães são os premiados então a gente sempre acaba dando exemplo do do Calvin principalmente se a Patrícia não tivesse já coletado o material antes esperado um antibiótico fazer efeito por exemplo como é que estaria hoje entendeu aí que está na brincadeira é bem isso complicado vou fazer mais uma pergunta agora um pouquinho falar um pouquinho do proprietário do tutor perguntaram como que você convence ou explica o tutor de ter que fazer cultura antibiograma é que para mim essa pergunta eu gostei bastante quando eu vi ela eu fiquei pensando nossa eu lembro dela lá na Ego que eu ficava enchendo o saco do Leandro gente às vezes vocês vão ver o chamado de japonês que a gente é bem amigo de japonês então eu sempre perguntava o japonês se o japonês pede não mas o proprietário não quer pagar daí não mas eu já conversei que o professor a gente vai fazer por projeto não sei o que mas como convencer esses proprietários Leandro é que acaba sendo por exemplo lá era uma coisa meio complicada porque geralmente a classe lá era muito baixa do pessoal e tudo mais então realmente é bem mais difícil e o pessoal lá olhava a gente como estudante eles nem sabiam que a gente era formado na verdade o que a gente era confundido com estudante e tudo mais era muito grande às vezes a pessoa olha e fala esse japonês está zoando está viajando não vou fazer não e aí depois que começou essa parte do projeto a gente começou a deslanchar conseguir bastante amostra hoje em dia para mim acaba sendo mais fácil como eles já vão num serviço mais especializado já sabendo que vai ter mais coisa e como vem para mim já às vezes com alguns tratamentos vários dias e nada dá certo é muito mais fácil para que eu consiga convencer então eu pego e falo não está funcionando pode ser bactéria existente já vamos fazer uma coleta e eles aceitam a maioria acaba aceitando claro tem um ou outro que não que é difícil agora para o clínico geral acaba sendo um pouco mais difícil mas alguns que são difíceis que eu consegui convencer eu sempre falava se for bactéria resistente a gente está tentando fazer um tratamento e não der certo realmente ele pode ficar cego e perder esse olho por causa disso então é um diagnóstico que a gente precisa ter a gente precisa ter esses dados para poder tratar e a cegueira para o proprietário acaba sendo uma coisa impactante e o olho quando o olho está muito contaminado muita gente tem muita aflição com o olho o proprietário ele também tem muita aflição então você tem que falar nessa que realmente ele pode perder a visão por causa de um detalhe de um antibiótico que poderia trocar daqui a uma semana e resolver o problema sim é isso que você falou acho que é muito importante é uma dica bem boa para você convencer o proprietário mostrar a importância falar a verdade claro para ele mostrar a importância se eu não fizer tal coisa se eu não fizer esse exame nessa cultura esse antibiograma pode ter a chance dessa infecção piorar de não dar certo e uma outra dica que eu acabo sempre dando não só em evitar mas acabo em tudo que às vezes alguém sempre me pergunta eu vou aproveitar para falar é sempre comentar uma coisa que a gente já comentou aqui agora há pouco em relação a troca de antibiótico então por exemplo se eu não pedir a cultura antibiograma o que pode acontecer eu posso ter uma bactéria resistente o tratamento pode não dar certo você vai ter que voltar aqui na clínica eu vou ter que fazer esperar uns 3 uns 4 5 dias no mínimo dependendo se for no estado grave mas a gente pede de 5 a 7 dias para coletar a amostra para mandar para o laboratório para ver o resultado aí são mais 5 ou 7 dias para chegar ao exame nisso você já comprou um antibiótico você vai ter que trocar o princípio é que vai ter que comprar outro antibiótico então você vai ter que gastar mais então é muito mais fácil você gastar no sentido de você comprar e fazer esse exame comprar um antibiótico só ou continuar ali utilizando que você tem que estar trocando toda hora sem sem ter um auxílio ali né exatamente é mais ou menos isso mesmo você acaba gastando dinheiro tentando economizar no exame e acaba gastando dinheiro em remédio em remédio e às vezes até agravando o animal ficando cego perdendo um olho então complicando ainda mais aquela infecção então mostrar para ele que se ele não pedir ele pode ter mais prejuízo ainda e pode ter prejudicar a saúde do animal que você acaba convencendo porque se precisa ele vai pedir ele vai aceitar ele não vai até dar uma reclamadinha porque quem não reclama quando dói no bolso brasileiro adora reclamar deixa eu ver mais uma pergunta que fizeram eu acho que da secreção nós já falamos toda secreção ocular que a gente precisa de um antimicrobiano a gente falou ali a diferença daquele muco daquela secreção mas falaram barato que sai caro é bem isso espaço de litro estético é bem isso e em relação a lágrima ácida que muita gente acaba tratando com antibiótico o que você tem a falar sobre isso? eu acabo pegando bastante também e é uma dúvida muito frequente na verdade e o pessoal usa várias coisas vários antibióticos resolve no começo depois volta e tudo mais porque na verdade a gente tem que ver o que é isso o que é o porquê que causa a lágrima ácida na verdade é o termo popular a lágrima ácida é uma mancha no caso no pelo que causa é devido a uma substância na lágrima que chama porferina e ela com a com a reação junto com bactéria ele acaba causando essa uma coloração amarronzada acho que todo mundo já deve ter visto e essa bactéria na verdade é a da pele é o que está lá já geralmente estáfilo também se não me engano é estáfilo já está lá e aí alguns produtos acabam usando a tilosina por exemplo melhora na hora porque você vai controlar a bactéria só que você na verdade não está tirando o que está causando o lacrimejamento ou o epíforo que a gente fala o extravasamento dessa lágrima e aí você está usando um antibiótico que na verdade também não precisaria utilizar e você para de você para de de fazer o antibiótico e ele vai voltar porque a bactéria vai estar lá ainda então você teria que procurar a causa base que no caso normalmente é a epífora que começa a ter uma uma como que eu digo um déficit em relação a drenagem da lágrima daqui ele começa a extravasar o ducto nas lacrimais acaba sendo obstruído e se você não resolver isso vamos dizer ele vai continuar extravasando a lágrima então o pessoal usa muito fala muito de ração as rações são as rações de boas qualidades eles diminuem também uma dieta equilibrada diminui também a produção a produção de porferina então eu sou mais adepto às vezes a mudar uma dieta e também fazer resolver o problema daqui da obstrução do que ficar entrando com antibiótico porque não tem necessidade é uma coisa que você vai usar para estética no começo e depois vai voltar porque você não está resolvendo o problema está resolvendo só na hora a bactéria vai ter sempre vai ter sempre faz parte daquela microbiota então vai estar ali exato vai ter sempre então não tem necessidade você tem outros recursos na verdade a gente nem aconselha usar antibióticos a gente tem outros recursos claro se tiver a dermatite bacteriana a dermatite úmida e tudo mais é outra coisa mas só a mancha em si só a lágrima a gente não usa não entendi até porque a gente tem que pensar também que o uso do antibiótico sem necessidade o que ele vai fazer ele vai eliminar também bactérias da microbiota o antibiótico ele não vai lá e vai agir aquela bactéria é ruim está causando infecção vai agir só naquela bactéria exatamente ele vai agir nos microorganismos ali de forma geral e se a gente pensar aquela microbiota que a gente tem na nossa conjuntiva os animais têm aquilo é importante para a defesa também a partir do momento que a gente tem um microorganismo ali a gente tem o que a disputa por não ter então você tem ali esses microorganismos ele impede que outros microorganismos mais patogênicos consigam se instalar então a partir do momento que você usa um antibiótico sem necessidade o que vai acontecer você vai tirar toda aquela proteção da microbiota e pode ser que se instale ali micro-organismos mais patogênicos e daí sim pode levar a uma infecção bacteriana mais grave a gente tem que pensar muito na hora de utilizar principalmente quando a gente fala nesses locais que essa microbiota é de proteção como trato gastrointestinal no olho essa microbiota ela ajuda bastante ela é bastante ela é a primeira defesa ali daquele local sim sim mas é mais ou menos é isso mesmo e você comentou bastante da tilosina o pessoal usa bastante tilosina eu peco bastante eu peco bastante que já chegou chega pra mim na verdade com tentativa de várias coisas já vi umas coisas bem diferentes assim fora tilosina mas acho que é a mais o denominador comum acho que acaba sendo ela ela é a mais utilizada que o pessoal mais utiliza pra isso é pra isso é entendi fizeram uma pergunta aqui em cima tem uma pergunta? tem eu acho que eu passei então porque eu não vi passou aqui ó casos de blefarite que há indícios de infecção qual antibiótico é indicado? é melhor formulação de pomada? eu gosto de pomada nessa parte de blefarite eu gosto de pomada geralmente eu uso o Keravit pra mim se não tiver úlcera lógico vamos dizer só tem blefarite geralmente eu uso o Keravit que ele já tem se eu não me engano Keravit é agentamicina acho que agentamicina com corticoide e ajuda resolve bem essa parte de blefarite nossa hoje a vizinhança é gata minha vizinha é cantora o pessoal que tem que ver meus stories vê que ela é cantora então no caso você prefere a pomada nesses casos a blefarite eu gosto de pomada ele fica mais tempo no olho ele age bem e principalmente quando não tem úlcera esse corticoide ajuda bastante também entendi e uma outra dúvida que também é minha agora também é eu também não sou muito dessa parte clínica principalmente então você usa bastante ou o pessoal usa bastante mesmo não sendo você o clorofenicol faz tempo que eu não uso mas o pessoal usava o pessoal usava mas faz tempo que eu não uso porque acho que eu acho que eu não vejo mais nem na farmácia assim tá difícil de achar eu acho que tinha mas faz tempo que eu não vejo é que na verdade o clorofenicol eu perguntei porque o clorofenicol em tempo pra cá ele tinha sido proibido né por questão de ele ser bastante tóxico e tal mas isso quando a gente usa mais de forma sistêmica né como um colírio assim que ele era bastante indicado mas a pomada até a pomada até a pomada saiu do mercado até a pomada saiu também era essa minha dúvida que eu não tinha certeza faz tempo que eu não vejo mesmo é como se na farmácia vendo os antibióticos não mas por isso eu perguntei se você usa ou sabe em relação ao que o pessoal usa faz tempo faz tempo que eu não vejo eu não uso clorofenicol geralmente eu não uso o que você usa mais mesmo é quinolona e tobra mcd mais ou menos exoflux é quinolona e tobra mcd dá ótimo já só vou conferir o que é o kiravit é a minaspet falou o epitesa saiu do mercado mesmo era essa minha dúvida que eu não tinha certeza o epitesa saiu do mercado mas entrou o regencial junto o regencial no lugar só que o regencial eu não acabo não usando muito também não entendi é e o regencial então é o clorofenicol também é a base de clorofenicol é porque como eu não uso mas o regencial se eu não me engano é clorofenicol quando é pomada normalmente eu uso realmente o kiravit quando é úlceras eu não uso pomada eu só uso eu só uso colírios e mais uma pergunta que eu tenho também que eu tenho aí bastante curiosidade que eu adoro essa parte de bactérias multiresistente claro que isso quando a gente encontra é horrível mas para quem está lá no laboratório e trabalha com isso a gente acaba ficando você diz quando a gente encontra uma bactéria multiresistente não pensando no animal mas por ali pelo que a gente encontra você falou que pega bastante casos pega algum caso aí que você tem que trocar porque tem bactéria bastante resistente e tudo mais você consegue assim dimensionar uma quantidade se é bem frequente se a frequência aí é pouca o que você tem visto mais por aí mais como experiência própria sua de resistência moderada se você fosse chutar uma porcentagem ali entraria mais ou menos em quantos por cento que você acha dos seus casos que eu atento nossa tem que pensar um pouco mais sei lá é porque eu não faço eu não faço antibiograma em todos né então é difícil saber mais uns 20% mas pensando nisso você não faz às vezes você tem que trocar o antimicrobiano então uns 10% acho que é mais ou menos isso é que normalmente é que é que às vezes quando vem muito muito feio pra mim eu já troco e depois eu faço já coloco a cultura acho que não foram muitos que deram resistência a todos assim acho que na verdade não teve nenhum até hoje que deu resistência a todos que eu uso eu tive acho que dois casos só que deu resistência a a GAT a GAT fluxacina mas a maioria é só os básicos lá o tobramicina até porque você falou que tem um antibiótico aí escondido na manga né que você nunca utilizou que é difícil até tem um pessoal que tem uns hostauns que eu acho que estão assistindo a live ainda que alguns usam já né porque realmente chega tem vezes que chega pra gente que não tem mais jeito né sim só que o meu eu tento segurar o máximo eu tento fazer tento fazer outros antibióticos eu tento associar com o vioral também e tudo mais nunca precisei mas vamos ver espero que continue assim né espero que não precise por um bom tempo espero que continue assim é vamos ver deixa eu ver se tem eu acho que não tem mas temos mais perguntas as perguntas que foram mandadas lá na caixinha também acho que já já falamos de todas o Regencial é clorofelicó é mesmo né e o Keravit realmente a gente tá me ensinando no Regencial eu não uso né então nem me atentando em relação às perguntas você tem mais alguma consideração aí pro pessoal em relação ao uso indiscriminado dos antimicrobianos aí na oftalmologia que você encontra o que você vê de maior preocupação aí é o que eu sempre vejo o que eu sempre vejo de preocupação na verdade isso no geral né isso desde quando a gente atendia na clínica né o pessoal acaba às vezes é eu 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 acabo sempre observando isso até na nossa desde que eu formei eu já ouvi veterinários ou até professores falando que é melhor às vezes a gente resolver o problema já resolver o problema do cliente e tudo mais e aí começa uma coisa muito mais forte acho que você lembra dessas histórias né e que eu já cheguei a comentar com você e isso não é não é o certo né se for parar pra pensar claro a gente tem que resolver o problema mas de forma consciente consciente que eu acho que tem tem muito medo de nossa senhora vai perder vou perder o é muito comercial vou perder o cliente se eu não entrar com uma coisa muito forte e não resolver na hora né então e isso tem que também tá tá conversado com com o próprio proprietário né vamos tentar entrar no tratamento tudo mais isso pode ser bactérias tal tal sempre te explicar né e o que eu vejo isso desde que a gente formou realmente é isso o pessoal é uma pressa muito grande pra tentar resolver um problema que às vezes dá pra ser resolvido mais simples né então é mais essa é a minha preocupação acaba sendo a nossa preocupação né toda vez que a gente conversa a gente entra nesse assunto né de nossa vi vi um cara que fez tal coisa e deu uma resistência enorme e tudo mais então eu pego muito paciente encaminhado que já vem com uma com uma uma quinolona de quarta geração e aí não tem muito o que fazer né assim é difícil né eu vou mudar pra vou mudar pro quê né vou mudar pro x né acho que eu ia falar o nome vou mudar pro tal não tem que tentar ver pensar começar a ter mais calma essas coisas né usar com critério né saber qual realmente você vai aquilo que a gente comentou já já falamos aqui né não usar já o tiro de canhal pra vocês na nossa época o pessoal eu via o pessoal usando muito fazer uma castração às vezes de um macho fazia ceftrexona por exemplo meu Deus quantos a gente falava meu Deus do céu e aí né isso profilato a gente imagina usar uma ceftrexona profilato exato e a gente viu muito isso na verdade então isso é desde que a gente formou não é muito tempo mas né dois anos atrás dois anos atrás dois anos atrás e então é mais ou menos isso tentar sempre pensar tentar entrar em consideração tudo essa parte de resistência que tá cada vez pior né porque a hora que pega uma uma bactéria super resistente não tem mais o que fazer né e aí e aí e aí não adianta encaminhar pra ninguém que não às vezes não vai resolver não tem que ser pensar ó mais uma pergunta Minas Pet perguntou úlceras superficiais sempre inicia com tobramicina superficiais normalmente eu inicio com tobramicina ou tobra ou ofluxacina ou ciprofluxacina aí vai na parte empírica vai no dia não mas eu uso mais a tobramicina mesmo é se for ver por digamos por a tobramicina seria menos potente ali que uma cipro teria uma indicação um pouco maior é que às vezes os felinos assim que tem suspeita de clamide essas coisas já começam com uma cicrofluxacina mas em cães geralmente eu começo com tobramicina geralmente assim a maioria dos meus pacientes a gente consegue resolver com tobramicina salvo aqueles casos mais complexos sim isso que você falou é bastante importante também você falou assim ah em gato que às vezes tem suspeita de clamide e tal isso é muito importante na hora da gente escolher um antimicrobiano você saber qual é o mecanismo de ação dele e qual que é o espectro de ação dele se ele vai pegar quais tipos de bactéria que ele vai pegar porque se você tem ali micro-organismos que é como um que é em gato é como um clamide às vezes tem antibiótico que não vai ter efeito sobre o clamide então você vai estar tratando com água não vai fazer efeito nenhum então para o tratamento empírico a gente sempre comenta além de você tem que conhecer várias características para estar utilizando o tratamento empírico o mecanismo de ação quais os principais o micro-organismo que vai causar aquela infecção então tudo isso vai te ajudar a levar um tratamento empírico decente correto? Exatamente não só tratar a gente falou já antes não só utilizar o tratamento empírico vou utilizar que tal? o tratamento empírico que é o único que eu tenho aqui em mão é mais fácil sem pensar no porquê que você está utilizando ele Exatamente Bom, então acho que era isso que a gente tinha para falar por hoje também está acabando nosso tempo tem mais três minutinhos mas eu queria agradecer muito sua presença Leandro muito obrigado por ter aceitado aparecer aqui no nosso canal no Antibióticos da NET falar um pouquinho do seu dia a dia como o Fitalmo gostei muito desse bate-papo com você vou te chamar outras vezes pode ter certeza ainda mais é que eu sou bastante amigo então posso chegar para o fim lembrando aqui no privado tipo vamos lá vamos aparecer numa live a gente é tão amigo que minha mãe virou para mim e falou ué, vocês vão brigar na live? não dessa vez não chegou tarde mesmo Lígia chegou tarde beijo para Lígia era da minha turma da faculdade também e qualquer dia eu vou te chamar você para uma live também Lígia então eu vou chamando o pessoal para falar um pouquinho sobre antibióticos as experiências do dia a dia lembrando lá desde a época que eu enchi o saco de todo mundo que você vamos utilizar antibióticos de forma consciente fazer cultura antibiograma e eu não perdi isso ainda continuo cada lugar que eu vou já passei por vários lugares WEN o FPR o UFIS que agora aqui na UDESC eu sempre encho o saco do pessoal em relação a bactérias multiresistentes utilização consciente me avisa antes para eu me arrumar pode deixar que eu te aviso antes Lígia sem problema até o Nocu está no grupo Heitor desculpa Heitor também era um amigo nosso era um pedido dele mas então tá muito obrigado por tudo Leandro obrigado vocês pelo convite imagina pode deixar que eu chamo umas próximas vezes tá bom obrigado pessoal obrigado para quem apareceu um beijo para todo mundo um abraço e quinta-feira que vem temos mais uma live lembrando que toda quinta-feira às 19h valeu Leandro tchau pessoal